A próxima pergunta é sobre as novidades da Declaração do Imposto de Renda de 2014. Quais são as mudanças? Bom, as principais, eu diria até a principal mudança é a criação da declaração pré-preenchida. Essa declaração está no primeiro ano e neste ano só podem buscar essa declaração no site da Receita, no ECAQ e aqueles que têm certificado digital. Isso trata-se de um arquivo que vem informações de rendimentos e informações de bens. Todas aquelas informações do ano anterior estão nessa declaração pré-preenchida. Isso facilita muito a vida do declarante que se ele, por exemplo, se tiver que fazer uma declaração simplificada, baixa esse arquivo no PGD e a declaração está praticamente concluída. Ele precisa adicionar as informações que ele entender que esteja faltando. Essa é uma responsabilidade do declarante. Além da declaração pré-preenchida, nós temos uma melhora dos equipamentos móveis, a declaração para tablet e celulares. Nesse ano ela está mais completa, permitindo que um número maior de declarantes possa optar por essa forma de entrega da declaração. Mas, então, ela não está disponível para todos os contribuintes ainda, né? A declaração por tablet e celular é isso? Perfeito. A maioria dos contribuintes já podem fazer a entrega. Mas, no entanto, aqueles que tiveram, por exemplo, canho de capital, tiveram carne e leão, atividade rural, aqueles que precisam dar informações de anexos, por exemplo, anexos de atividade rural, canho de capital, renda variável, esses estão ainda impossibilitados de entregar nessa forma. Obrigado. Obrigado.